Olho a rosa na janela Tava todo prosa a primeira namorada E nesse pouco, quase nada Eu diria o meu amor, o meu amor Olho o sol, vida do leito Sonho, sonho de adulto Minha voz na voz do vento Indo em busca do teu vulto E meus versos em pedaços Só querendo teu perdão Eu me perco nos teus braços E me encontro na canção Ai, amor Eu vou morrer Buscando o teu amor Ai, amor Eu vou morrer Buscando o teu amor Eu vou morrer Olho o sol, vida do leito Sonho, sonho de adulto Minha voz na voz do vento Indo em busca do teu vulto E em meus versos em pedaços Só querendo teu perdão Eu me perco nos teus braços E me encontro na canção Ai, amor Eu vou morrer Buscando o teu amor Ai, amor Eu vou morrer Eu vou morrer Buscando o teu amor Eu vou morrer Buscando o teu amor Buscando o teu amor O que é isso?